Barcelona! É a bola no pé do artilheiro, do salvante do time! E recebeu um grande passe! Ó, o Barcelona se ajeita lá do lado esquerdo, a deixadinha, não teve muito trabalho, nada disso o Garcês! Empurrou, pro gol vazio, ele abre o placar, que bola do Martínez, deixando pro Garcês! Ela passou ali por baixo do João Paulo, o Barcelona está na frente, na Vila do Miro, Garcês!